Hora de falar de Homeware com Sandra Tese. E a gente tem um bom motivo hoje, porque o Dia das Mães está chegando, não é, Sandra? Está chegando, eu espero ganhar alguma coisa. Olha, eu sei... Acho que eu vou pedir um pijama de presente. Eu sei que a Júlia já andou encomendando umas coisinhas pra mim. Ah, é? É. É. Que bom, né? Pelo menos tu já sabe que tu vai ganhar alguma coisa. A Júlia nunca falha, sabe? E eu acho tão bonito, não é, Sandra? Não, é até um bombom, né? Qualquer coisa. Eu acho que mesmo que seja uma coisa simbólica, eu acho que se a data está ali, é uma data comercial, mas é uma data também pra gente mostrar amor, né? Pra mostrar amor, pra dedicar todo o carinho que a gente dá pros filhos, né? Com certeza. A gente acha que tem que ter esse retribuído. Com certeza. E tem coisa que nunca tem erro do que uma roupa pra... É o pijaminha. O pijaminha ou o hobby, como esse aqui, né? Esse verde. Esse daqui. Que tá lindo, é o verde menta, né? Eu trouxe uns tons, que é a última moda, que são os tons uva, né? Sim. E aí o uva e o azumarinho e o verde água são os tons agora... E eles conversam entre si, não é, Sandra? É, com isso que eu trouxe, mais ou menos... Esse hobby, gente, vocês não têm noção, que é a maciez do tecido. É, é o soft, né? É, é isso. É quentinho, né? Tem coisa mais fofinha do que a gente botar depois de um banho no frio, né? No frio, não tem, né? É, a noite a gente sempre... Durante o dia tá calor, mas a noite sempre a gente tem que botar uma camisolinha, um pijaminha de manga, né? Eu sinto frio. Vamos começar mostrando, então, essas peças, ó, gente, que são perfeitas não só pra dormir, mas pra ficar em casa, são ótimas, não é, Sandra? E isso aqui é tudo tipo abriguinho. Olha aqui, ó, gente. Olha que amor que sobe. Tipo um abriguinho. É a camiseta com a calça, na medida certa pra esse clima agora, não é, Sandra? Deixa eu levantar pras pessoas aí. Por isso que eu trouxe as... Não, e a malha é uma delícia. A malha é uma delícia. Bom, eu até, assim, ó, eu fico repetitiva de falar da qualidade dos produtos da Sandra, porque... Ah, é, realmente, todas as clientes que me telefonam e que vão na loja, elas... Ficam encantadas. Voltam. Gente, esse aqui, ó, é abutuadinho na frente com as estrelinhas. Ai, achei ele lindo, Sandra. É muito, né? Esse daqui, tu viu que gostoso também? Muito! E esse daqui é tipo... Eu adoro coisas de botão, assim. Aham. Porque tu sabe que quando tá mais quente a gente quer um casaquinho, tu pode botar uma regatinha por baixo e deixar ele aberto. Como um casaquinho, né? E aí fica com três peças, né? Ó, a minha cor é o rosa. Amo rosa pink. Olha aqui que amor isso aqui. Olha que bonitinho aqui. Esse daqui também. É um abriguinho, ó. Ele tem essa listra lateral. Na lateral. Tá? E combina, trouxe pra combinar. Muito bonitinho. Exatamente. Todos fecham com o Rob. Com o Rob. O Rob tem outras cores, né? Violeta. Sim, eu sei. E muitas cores. Olha o que é esse violeta. Essa calça aqui é de flanela. A calça é de flanela. O xadrez tá super em alta, né, Sandra? E o xadrez tá super... E o blusão, ele é de... Ai, olha que gostoso. Esse também. Pra pessoa que é muito acalorada... Claro. E quer ficar... Como é que eu vou te dizer? Não quentinha, mas quer ficar normal, bem... Sim. Ela põe esse... Ele é perfeito. Porque ele é bem pra essa época do ano. E agora pra aquelas que gostam... De uma camisola. Que é bom. Que parece um vestidinho. É. Olha aqui, gente, que amor. Essa daqui é mais jovem, né? Sim. Olha aqui. Olha, eu não sei se é mais jovem, Sandra. Eu acho que qualquer mulher... Eu gosto, né? De qualquer idade, Zaria. É mais tentado, né? Tem senhoras que elas acham... Ai, vai... Eu vou competir com ela. Será que ainda tem isso? Ainda tem, viu? Ainda tem. Ah, que feio. É. E essa daqui é bem clássica. Essa daqui é bem camisolinha mesmo. Essa daqui é bem... Porque ela possui a renda, a nervura. Sempre as coisas da Sandra sempre tem um detalhe. Tem um detalhezinho. Olha aqui, ó. A rendinha. E essa daqui também é a bicolaicra. Não, uma delícia. Olha que gostosa essa bicolaicra, né? Com todo o teu produto, né, Sandra? Muito, muito gostosa. E essa daqui é bem bisavó, não é nem vovó, né? Porque... Ah, eu até acho que não. Eu dormiria com isso aqui. Tu não dormiria. Eu gosto também. Eu ainda nem sou vó. É, eu já sou vó, mas eu também sou vó, né? Eu até poderia ser, mas não sou ainda. E Sandra, me conta uma coisa. Lá na loja também tu tem, pra quem quer dar uma lembrança, os chinelinhos. Os chinelinhos. As pantufas. As pantufas. As meinhas que eu assisti trazer pra dormir. Tem a segunda pele térmica, né? Agora eu encomendei aquela de... Caneladinha de algodão. Ai, que é barba, não é? E tem também as meinhas também, pra... Meia de nylon, meia calça. De nylon e meia... Meia calça de nylon e meia calça dessa térmica, porque a gurizada vai usar muito shorts, né? É muito bom. E no inverno. É. Então, comprei a térmica também. Gente, então tá aqui, ó. Tá na dúvida do que dá, ou do que pedir do Dia das Mães. Aqui a Sandra tem muitas coisas. Isso aqui é só uma amostrinha do que tem na loja. Afinal, são muitos anos de Sandra Tese no Moinhos de Vento. É uma loja que todo mundo que vai ali pro Hospital Moinhos de Vento se abastece. Se abastece agora, é. Sandra, eu vou te contar uma coisa. Tu sabe que eu tava me lembrando esses dias? Quando eu ganhei a Júlia no Hospital Moinhos de Vento, o Flávio comprou umas coisas pra mim na Sandra Tese. Ah, é? É. Aquelas... Aquelas... Tu vendia também aquelas... Ai, como é que se diz? Aquelas cintas, não é? Sim, ele comprou tudo. É, pra posse, é. Tá, pijaminha, chinelinho. Eu tinha calça e sutiã também, né? Sim, tu tinha lingerie. Eu tinha lingerie. Eu não sei nem se ele lembra, mas eu tava me lembrando disso outro dia. Que eu tava no hospital e ele foi lá comprar. Ele foi lá comprar. Tá vendo? Gente, pra quem quiser conhecer a Sandra Tese, é só ir ali na Galinha. Galeria Vila Rica, no Moinhos de Vento, subindo a Ramiro, bem em frente à Galeria Moinhos de Vento. São galerias tradicionais pra quem circula pelo Moinhos de Vento. E a Sandra está ali naquela rua sem saída, na rua Frederico Link, na frente do Banco Santander. Tá? Esperamos vocês lá.